E a Prefeitura de Aparecida de Goiânia lança uma campanha contra o uso do cerol em pipas. Em menos de uma semana, os guardas civis já apreenderam cerca de 200 carretéis e 300 pipas. Esta é a décima edição da campanha A Vida por um Fio. Só no ano passado foram apreendidos mais de mil carretéis de linhas cortantes. As mais perigosas são a chilena e a indonésia. Porém, a concerol, que utiliza vidro moído, também está no radar dos guardas civis. Tendo em vista que o ano passado nós apreendemos mais de 1.200 pipas e linhas cortantes, é de suma importância para a segurança da população, principalmente os ciclistas e os motociclistas. O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia também fez um apelo para que as pessoas, sobretudo as crianças, usem os locais apropriados para pipas, mas de forma segura. Tem o pipó, porque lá é o lugar das pessoas, as crianças, os adultos que querem soltar a sua pipa, que querem divertir, que querem ter esse tipo de entretenimento. Uma brincadeira saudável, mas desde que não usem, coisa que possa ferir as pessoas. Em menos de uma semana, os guardas civis aqui de Aparecida apreenderam mais de 200 carretéis e cerca de 300 pipas. Todo esse material aqui, logo após a apreensão, é levado para o aterro sanitário aqui da cidade. A operação, a vida por um fio, vai até o mês de agosto. Os guardas sabem muito bem os locais de maior incidência e o horário que os infratores agem. Primeiro, a gente faz o trabalho de orientação com as crianças, com os pais, e diminui bastante. Mas aquele que insiste nessa prática, a gente encaminha para a delegacia. E a gente pode ajudar nessa fiscalização, viu? Se você vir alguma situação como essa, gente soltando pipa, usando cerol, você pode denunciar pelo 153, em Aparecida de Goiânia, ou pelo WhatsApp 3545-5992. Tchau, tchau. Tchau, tchau.